Senhores deputados, senhoras deputadas, eu faço um convite, dia 29 a Assembleia vai reabrir, mas a nossa primeira sessão só é dia 30, na terça-feira eu faço um convite para deputados e deputadas compareceram, nós vamos votar projetos do executivo, dos deputados e deputadas, poder judiciário, então é importante a presença de todos. E as medidas adequadas nós estamos fazendo todas para evitar este problema na Assembleia e em qualquer município do estado do Piauí, a Assembleia Legislativa está dando a sua contribuição. Nós estamos testando mil servidores, dos primeiros 500, apenas 10 deram positivos. E o que é que nós estamos fazendo? Solicitando que seus familiares também possam fazer o teste para saber se tem ou não tem o coronavírus. Quem tem mais de 60 anos e quem tem problemas de saúde não precisa ir à Assembleia nesse primeiro instante. Nesse primeiro instante, cada setor vai funcionar reduzido, com o número de servidores reduzidos. E aí a gente vai analisando a cada semana como é que nós vamos fazer, mas no primeiro instante o número de servidores no poder legislativo será reduzido. E o público terá acesso? Apenas a imprensa. No máximo, são 32 jornalistas que cobrem a Assembleia Legislativa. E todos esses 32, nós colocamos o setor médico da Assembleia para fazer o teste, se o cidadão tem ou não o coronavírus. Não vai demorar muito. No meu entender, o coronavírus vem para ficar para sempre, como uma gripe. Mas o homem, o cientista, vai inventar uma vacina, vai inventar medicamentos mais eficazes. E nós temos que tomar todos os cuidados. Lavar as mãos, é álcool gel, é máscara, é isolamento, todas as medidas. No Amazonas, era um problema gravíssimo. No Amazonas, hoje, o problema é quase zero no estado do Amazonas. Então, vamos lá. Obrigado.